Bom dia, meus amores, que vocês tenham a segunda-feira repleta de muita paz, saúde e muita felicidade na vida de todos vocês. Estou aqui, minha gente, colocando o bico nesse peito. Mas é assim, minha segunda-feira começou assim. Obrigado, que Deus abençoe grandemente vocês. Olha pra aqui, safado. Venha, chegue. Olha, olha como é ousado. Vixe, safado. Só pra morder, olha. Venha. Chegue, louro. Olha, olha. Venha. Menina. Vem, bebezão, chega. Vixe Maria. Vem. Não, rapaz. Assim, olha como é safado. Vixe. Vixe, que se enfesou. E olha só quem está comigo aqui hoje, ouvindo as minhas músicas. Diga, meu pai, né? É. Mas eles sabem que você é meu pai, rapaz. É, eu não sei. Dê boa noite a eles. É noite já, né? Dê boa noite. Dê boa noite, meus seguidores. Boa noite, meus seguidores. Que me seguem, meus seguidores. O meu seguidor de palco também. Vou adotar vocês. Muito boa noite. E que Deus abençoe vocês, meus seguidores. Ó, e pra vocês verem como papai, já tá com sono, né, pai? Já tô, já tô com sono. Ele já vai dormir. Já deu boa noite a todo mundo aqui. É assim, dorme com as galinhas, né? Quer dizer, quase seta e eu já tô dormindo. É quase que as galinhas. E quem quiser que faça a zoada. E quem quiser que faça a zoada, viu? Pra ver o barraco. Tá, já vai. Já vai. Tá bom, boa noite. Vê se a paz. E o rebeu a boa noite. Amém, a noite toda. E pra atualizar vocês sobre o transplante, a cabeça aqui tá cheia de casquinha. Esse é o processo mais feio que tem. Porque não pode arrancar, não pode tirar. Tem que só passar os produtos e deixar. Sair por ela mesmo. No banho. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui uma caixa de perguntas pra vocês. Respondam. Respondam ou não. Façam a pergunta. Que Machado e eu comecem a responder. Beleza? Pessoal, graças a Deus. Tá coçando muito pouco, acreditam? É porque essa fase aqui é a mais complicada pra coçar, né? Então, coça muito pouco. Eu mal sinto, graças a Deus. E não pode coçar. Aracaju, meus amores. É muito pertinho daqui. Fica mais ou menos uma hora e meia daqui de Penedo. A gente se vê praticamente todo final de semana. Não estivemos juntos nesse. Porque eu tô aqui me cuidando, né? Da... Esse negócio da cabeça. Mas é muito pertinho. Super importante falar de Deus. Mais importante do que falar é viver, né? Mas nos tempos de hoje é muito importante a gente continuar. Persistir de falar em Deus. Porque a humanidade tá aos avessos. Agora que eu vi que a minha sobrancelha tá precisando. Dar um jeito, viu? Essa semana dá uma alinhada nela. Dá uma parada aqui nos cantos. Nossa, o tempo todo. O tempo todo. Sem mentira nenhuma. O tempo todo fazer isso. Só que hoje em dia eu percebo, né? E quando eu percebo, eu corto na hora. Cabeça pelada. O buco amarada. Quem te pelou, que te coça. Vocês brincavam isso na infância, era? Era. Não, 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 não deu. E eu não terei o seu mesmo nada. Não dava um cara só idoso disso. Isso a tempo ali encarou esse pedacinho. A coca tava feijão numa sua cuja. Aí naquela linde, eu disparo no meio dele de roca. Tinha feijão, ué. Caroço pro caroço. E a senhora apanhava muito na infância? Não. Não? Não. Só a família do papai uma vez. Só apanhei uma vez. Por quê? Porque a mulher foi assim por jogar. E por último um. Chegou muito mais tarde. A mulher apanhou por causa disso. Essas coisas do pai de família. E eu já apanhei porque foi pra um lugar e demorei. Não voltei na hora certa. Mas o lugar é a longe. Porque antes tinha muito disso, né? O pai dizia, a mãe dizia, vá, mas volte tal hora. Se você não voltasse tal hora, apanhava. É, aqueles pais de entregamento é pior do que os erros. Minha geração que é muito notéria. É, o papo chanta da geração de hoje é muito tema.